Um dinossauro nesse negócio de ao vivo, de rede social. Beleza. Já vou avisando logo que o Pedro vai participar de algumas partes, né? Vai dar uns gritos aí, mas neném é neném, né gente? Boa. Tá chegando, tá chegando o povo. Não, minha mãe falou que tá bom, tá. Agora tá bom. Yogafire. Chegando. Sara. Seja bem-vindo a Sara Lorene. A Lorene já gravou o solo dela, vai mandar daqui a pouco. Vamos esperar mais gente entrar. Vamos esperar gente entrar. Vamos esperar mais gente entrar. Falar com o nosso Deus nunca é demais, então se você quiser pode fechar os olhos, nós vamos falar de novo com Deus. Amém. 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 irmãos. Mas, voltando ao assunto, para ser sincero, estava duvidando um pouco desse negócio desse vírus. Eu relutei até os últimos instantes a não ter culto, não ter os encontros da igreja. Eu fiquei discutindo várias vezes, pensando em algumas outras coisas. Nós corremos para comprar álcool em gel. A gente orientou a igreja de diversas formas. E, assim, o que surgiu no meu coração foi algo assim, a igreja tem que ousar mais. Então, a gente vai manter aberto mesmo e a gente vai ousar. Nós não podemos nos dobrar a voz do mundo, aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo está fazendo. Aí eu ficava olhando as igrejas, anuncia lá, não vai ter culto e tal. Eu ficava assim, ah, esse pessoal está muito fraco, o pessoal está orando, cadê a busca? Esse vírus vai pegar o povo de Deus, né? Aí eu ficava pensando, aquelas coisas meio messiânicas, né? Voltando ao Antigo Testamento. Falava assim, ah, vai acontecer com os crentes igual aconteceu lá no Egito, a praga não vai chegar à nossa família, à nossa casa e tudo mais. E aí eu meio que me vestir de uma capa de super crente, super pastor e não prestei atenção, não estava prestando atenção à realidade, até que Deus mostrou, Deus tem me mostrado o que eu preciso fazer e o que nós precisamos fazer. E eu entendi que o que eu preciso fazer é é muito mais que não sair de casa, é muito mais que enfrentar, ir pra cima desse vírus, sair na rua tentando ousar, como eu falei. É muito mais que isso. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa. O que você sentiu? Se quiser comentar alguma coisa aqui, pode comentar, eu te dou voz agora. O que você sentiu quando surgiram essas notícias, quando a pandemia se instalou, o que você sentiu? Se você quiser ir comentando, pode ir comentando, aí eu vou falando, te dou voz naquilo que a gente tem conversado. Mas enfim, não sei se você está apavorado, se você está aflito, se a sua família tem pressionado você, não sei se você tem pensado que é algo que a China inventou pra desestabilizar a economia, eu não sei nada disso. Talvez você tenha se sentido igual a me sentir, indiferente, cheio de arrogância espiritual, não sei o que aconteceu. Mas o que você sentiu, o que eu senti agora é secundário, agora não é tão importante mais. O que nós sentimos antes não é o foco aqui da nossa conversa. O foco da nossa conversa é o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que a igreja ao redor do mundo a igreja faça. E pra mim a mensagem é clara demais. Lorena comentou agora que eles ficaram aflitos, né? Mas a mensagem de Deus é demais. E quem tem acompanhado a nossa igreja vai se lembrar que o tema da igreja pra esse ano é justamente intimidade e missão. Intimidade de missão é algo que a igreja tem que buscar. Então é intimidade pra poder participar daquilo que Deus tá fazendo. E por último nós temos trabalhado uma série de mensagens que fala sobre hábitos, novos hábitos. Que é essa ideia de voltar àqueles hábitos de oração, de jejum e tudo mais. E o que Deus faz? O que Deus fez? Deus permitiu que uma pandemia se instalasse. Eu tô dizendo que isso é por causa da igreja, porque nós pedimos mais intimidade com Deus. Não tô falando que... Lembra que eu tirei já aquela roupa de super pastor, super crente? Deixei lá atrás. O que eu tô querendo dizer agora é que assim, é o momento do quê? O que Deus quer fazer com essa pandemia? Será que Ele nos colocou em casa pra quê? O que você acha? Você acha que Deus permitiu que isso tudo acontecesse pra qual motivo? Pode comentar também, eu vou te dar voz, na medida que você for colocando. Quando eu perguntei antes, a Tati falou que sentiu medo, né? Porém confiando que Deus está conosco. Verdade, Tati. É isso aí. Todos sentimos medo. Mas agora o que é importante entender o que é que Deus quer pra nossa vida? O que é que Deus quer pra sua igreja? Deus instalou isso pra quê? O que é que você acha? Pode falar, pode comentar, se quiser. Pra que que Deus permitiu isso acontecer? Deus permitiu que isso tudo acontecesse pra nos mostrar, irmãos. Pra nos mostrar, querido, que nós precisamos orar. Que nós precisamos buscar a Deus. A igreja precisa orar, a igreja tem se perdido da oração. Pode perceber que muitas vezes, em vários ramos da igreja, o que tem acontecido é que, por um lado, às vezes, às vezes é um sentimento de trabalhar muito mais na teologia, aquilo que é estudo, profundo, e a oração é colocada lá. E outras vezes, por outro lado, se diz que, ou se pensa que a oração é muito mais uma questão de ganhar bons presentes de Deus. Mas orar é muito mais que isso. A igreja precisa orar, nós precisamos voltar a orar, nós precisamos voltar a colocar a nossa família de joelhos. É esse desejo do coração de Deus pra nós. É isso que Deus quer. Deus quer uma igreja que ora, a igreja precisa orar. O ser humano é forte quando ora. A igreja cresce quando ora. Nós, homens, seres humanos, recebemos poder quando oramos. Nós somos avivados. O avivamento vem por meio da ação do Espírito do Santo na oração. Nós oramos mais quando as dificuldades vêm. Não é verdade? Fala sério. Nós oramos mais quando as lutas vêm. Quando as lutas vêm, é o tempo de orar mais. Nós somos assim. Ou você acha que Deus quer outra coisa pra igreja que não seja oração? Você acha que Deus não quer isso pra nós? Deus quer que nós tenhamos uma vida de oração. Deus quer que nós tenhamos uma nova forma de vida, um novo estilo de ser. E aí, pensando sobre isso, eu pensando sobre isso, refletindo sobre isso, entendi que Deus quer que sua igreja ore mais. E Deus nos dá alguns parâmetros pra isso. Alguns personagens nos mostram esse movimento de oração nos momentos de grande dificuldade. Dentre esses vários personagens, eu quero destacar aqui Daniel, o profeta Daniel. Então, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Daniel. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou lendo aqui alguns comentários. Vou lendo aqui alguns comentários que foram feitos. Pai, Joanito, Deus te abençoe. O Tiago me diz aqui que Deus nos concedeu, devido à pandemia, algo que tanto reclamamos em dias normais, o tempo. É verdade. Hoje temos tempo de ficar mais próximos dessa família de Cristo. Muito bem. É verdade, Tiago. A Maura diz que sentiu no seu coração que deve orar mais. Tatiana falou que muitas pessoas não tinham tempo, agora nós temos tempo e não temos desculpa. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Mas vamos olhar pra vida de Daniel. Daniel, quando jovem, ele foi retirado da sua casa. Não sei se vocês lembram da história de Daniel. Daniel é um livro interessante porque é um profeta, mas ao mesmo tempo que tem suas profecias, o livro de Daniel conta com diversas narrativas. E aí que nós temos, assim, aquele momento em que o povo de Deus é levado em cativeiro. E aí a história de Daniel, ela se mistura à história do povo de Israel. Essa história de que Deus permitiu o cativeiro, presta atenção, hein? Permitiu essa circunstância de cativeiro pra que o povo fosse trabalhado e pudesse retornar a Deus. Pra que as promessas no cativeiro fossem remetidas a nós e falando antes de nós ao próprio Cristo. Então Daniel, ele é retirado da sua casa, ele é tirado do seu país, ele é tirado do seu lugar de conforto. Vale lembrar, queridos, que Daniel, ele era um príncipe, ele era um nobre, ele era alguém importante dentro do reino de Israel. E ele é tirado de toda essa riqueza, ele é afastado de todo esse convívio e ele é levado pra um lugar distante. Ele é levado pra uma terra que não era sua terra, ele é levado a um povo que não era seu povo, ele é levado a um lugar onde deveria aprender aquela cultura e viver com base naquela cultura. Então Daniel sai de Israel pra aprender na Babilônia os costumes daquele lugar, a história daquele lugar, a cultura daquele lugar, a religião daquele lugar. Daniel é treinado em vários aspectos, da escrita, da mística, Daniel é treinado em vários aspectos relacionados à adivinhação, à astrologia, coisas próprias da cultura babilônica. Então ele era um príncipe que é colocado e é treinado por cerca de três anos pra então desenvolver um trabalho de apoio, de cuidado, de transformação ali naquele lugar. E aí no capítulo 1 nós vemos já Daniel e seus amigos sendo treinados, sendo treinados, preparados, colocados pra participar do reino. É interessante que Daniel e seus amigos se recusam a comer das finas iguarias do rei. Eles olham aquele banquete, imagine o banquete de um rei, como o rei da Babilônia. Eles viram aquele banquete e falam, não, nós não podemos comer porque nós não podemos participar da intimidade da vida com esse rei. É como se eles estivessem dizendo assim, nós não podemos participar desse banquete por causa da lei do Senhor e porque se participarmos desse banquete nós vamos estar deixando de participar do banquete da mesa do Senhor. Olha só! Também os Daniel e seus amigos, eles são colocados num contexto muito próximo do rei. Tanto é que o rei tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho do rei. Então, os adivinhos do reino são executados por não poderem interpretar esse sonho. O que os amigos de Daniel e Daniel fazem? Eles oram. Eles oram pra que Deus mostre pra Daniel a interpretação do sonho. Daniel vai, interpreta o sonho, tudo que ele interpreta acontece. Esses jovens, eles passam então também pela dificuldade da loucura do rei. Os jovens, eles deixam de se inclinar ao rei, mesmo sendo ou tendo a possibilidade de irem pra fornalha. Essa é uma das histórias mais conhecidas. E ali na fornalha eles são protegidos. Ali na fornalha aparece ali alguém que os tira dali. Nós entendemos que quem está ali na fornalha com eles é Jesus Cristo, que aparece pra salvá-los. E nós temos toda essa história envolvendo o Daniel, os seus amigos, dificuldades, lutas, aflições. E ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, Daniel não abandona a sua prática. Daniel não deixa de fazer aquilo que tinha sido chamado pra fazer. E nós chegamos então no capítulo 6 de Daniel. No capítulo 6 de Daniel, quem é o rei agora é outro rei. É Dário. Dário então institui 120 sátapras, ou seja, 120 príncipes, governadores. 120 homens importantes que iam governar as províncias do rei. Homens que o rei confiava. Homens que o rei sabia que não o enganariam. Esses sátapras então, dos quais Daniel era um, eles foram crescendo, crescendo e aumentando. Então, em momento nenhum, Daniel deixou de estar na presença do Senhor. Daniel deixou de buscar a presença do Senhor. E a inveja desses homens cresceu a tal nível, mas tal nível, que eles influenciaram o rei a escrever um decreto que proibia a adoração a qualquer outro Deus. Preste atenção, capítulo 6. Eu vou ler aqui algumas partes desse capítulo. E você vai prestar atenção então, como Deus age, como Deus tem agido aqui em nossas vidas. Diz assim, a partir do versículo 6. Então, esses presidentes e sátapras foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátapras, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intérdito, ó, preste atenção, que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o intérdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o intérdito. Entenderam até aí? Em trinta dias, estava proibido de que todo homem que fizesse petição a qualquer Deus e a qualquer outro homem que não fosse o rei fosse lançado no lugar de sacrifício, na cova dos leões. Trinta dias apenas. Trinta dias apenas. A quarentena daqueles que oravam ao Senhor que não orassem público deveria ser de trinta dias. Presta atenção agora no que acontece com Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, três vezes por dia. Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do intérdito real e lhe disseram, não assinaste o intérdito por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos partos, que não se pode revogar. Então, responderam, disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intérdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Meus irmãos, que texto é esse? Que história maravilhosa é essa? Conseguiu perceber a história aqui? O que Deus está nos ensinando? Entenda o seguinte, querido, olha só, houve uma proibição, não de sair na rua, não de deixar de comprar as coisas, nem de qualquer outra coisa, houve uma proibição de orar. Mas esse homem não pode parar de orar. Ele não consegue nem por 30 dias parar de entrar no seu quarto, na sua rotina, fazer a sua oração. Ele não consegue, porque isso faz parte da vida dele. Isso faz parte da história dele. Isso faz parte de quem ele é. Meu querido, quem ele é se define pela oração que ele faz. Quem Daniel se entende ser é por causa da oração que ele tem. É legal que ele se vira, ele vai para o seu quarto, na parte de cima da sua casa, e ele se ajoelha virado para Jerusalém. Três dias, ele se colocava de joelhos naquela direção, orava e dava graças, diante de Deus como costumava fazer. Presta atenção em algumas coisas. Primeiro, ele estava em sua casa, na parte de cima, no seu quarto, com as janelas abertas. Alguém que quer esconder oração, fica de janela aberta? Você quer esconder alguma coisa? Você abre as janelas da sua casa? Não, ele não queria esconder. Ele não queria esconder que ele era alguém de oração, que ele era um homem de oração, que ele era uma pessoa que orava. Ele não queria esconder, ele não poderia esconder, ele não tinha como esconder quem ele era. Ele é um homem de oração. O estilo de vida dele é de oração. Mas outra coisa que é interessante, ele estava em cima, no seu quarto, nessas janelas abertas, voltado para Jerusalém. A mentalidade da época que Deus está em Jerusalém, que o exílio afastou alguns da presença do templo. Então, muitos que viveram o templo têm saudade de estar na casa de Deus. Por isso, Daniel, então, se vira para Jerusalém, se coloca direcionado para Deus. Ele se volta para Deus. Então, o coração, a alma, os olhos, a mente, tudo está direcionado a Deus. Na oração, então, ele não só se conhece, mas ele conhece Deus. Na oração, ele não tem só apenas uma por quem ele é, porque ele não consegue parar de orar, ele não consegue esconder quem ele é. Ele é alguém de oração. Mas, por outro lado, também, ele quer olhar numa direção. Ele quer ir na direção de onde Deus está. Outro ponto interessante é que três vezes por dia ele orava. Três vezes por dia era algo muito grande, porque o número três era algo assim que estava quase extrapolando o excesso. O três, fazer alguma coisa três vezes era demonstrar que aquilo era muito importante. fazer algo três vezes significa que aquilo é inseparável do que você é, do que você faz. Três vezes, então, ele tinha esse tempo de oração específico para estar no seu quarto. específico para estar no seu quarto em oração. E quando ele se colocava de joelhos, orava, dava graças a Deus, estava diante do seu Deus. Entendeu? A oração define quem é Daniel. A oração aponta para Daniel a direção em que ele deve estar virado, em que ele deve se colocar. A oração significa muito para Daniel e a oração é o momento de experimentar e estar diante de Deus. a oração é o momento de estar diante de Deus. Diante de Deus. Nós os colocamos, o homem se coloca diante de Deus quando está em oração. E por fim, a última parte do versículo 10 fala tudo isso como costumava fazer. Quando eu olho o Daniel, quando eu lembro de Daniel orando ali nessa janela, numa proibição dessa, eu me lembro de Jesus. Porque Jesus ele é preso no jardim do Gensêmani. No jardim do Gensêmani é onde Jesus estava sempre. Lá em Lucas quando se relata essa história diz que Jesus como de costume estava orando. Daniel costumava orar e Jesus também ora. Oração não é algo que só para pedir ou para falar, falar, mas é a oportunidade, o privilégio que nós temos de estar com Deus. É costume, é parte da nossa vida, era parte da vida do próprio Senhor Jesus. Você acha que se orar não fosse importante para Jesus, ele ia se colocar no jardim do Gensêmani e orar? Você acha que se oração não fosse importante para Daniel ele ia se colocar diante da sacada da janela da sua casa para orar? Tanto Daniel quanto Jesus eram homens de oração. Tanto Daniel quanto Jesus se preocupavam em orar a Deus. Daniel e Jesus tinham vida de oração. Daniel não olhou as circunstâncias daquela sua proibição. Jesus não olhou as circunstâncias do jardim do Gensêmani. Daniel não olhou para a possível cova dos leões. Jesus não olhou para a cruz do Calvário. Os dois estavam olhando numa mesma direção, na direção de onde Deus está. O que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer nesse tempo? o que Deus quer fazer nesse tempo de quarentena, querido? O que Deus quer fazer com você nesse tempo? O que Deus quer fazer na sua casa nesses dias? O que o Senhor quer fazer hoje mesmo? Hoje mesmo eu estava antes de começar aqui, eu estava preparando algumas coisas em relação a essa gravação, já falei que eu sou tipo um dinossauro nessa questão de redes sociais, quase não posto nada, sou tipo aqueles tiozão que tiram fotos assim com a câmera no rosto, aquela coisa horrorosa, né? Eu estava me preparando e aí o Faustão falou assim nós vamos reprisar o programa e tudo mais e disse o seguinte é... o Brasil está de joelhos, o Brasil está de joelhos, Faustão falou o Brasil está de joelhos, não foi o profeta, não foi o pastor desse da mídia, por aí, não, foi o Faustão que falou que o mundo está de joelhos, o mundo está de joelhos, a igreja tem que estar de joelhos, o povo de Deus foi chamado para orar e é isso que Deus quer fazer, Deus quer nos colocar de joelhos, Deus quer fazer você se colocar de joelhos, Deus quer te levar a esse encontro com Ele, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade, Deus quer fazer alguma coisa com esse país, Deus quer fazer alguma coisa com a sua igreja, o que Deus quer fazer em você se não é te colocar de joelhos na presença dEle, se não é fazer com que você entenda que oração é um encontro com Deus, se não é fazer com que Deus, com que você entenda que orar é muito mais que repetir uma série de coisas, mas é poder estar com Deus, tem uma música muito bonita dos Arrais, essa dupla de irmãos, se chama Oração, depois eu vou passar uma playlist de músicas que você pode acompanhar, e eu quero ler alguns trechos dessa música e fazer você refletir e entender que Deus quer fazer com que eu e você nos dobremos a Ele em oração, diz assim a música, em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, nessa frase já dá para acabar com a oração, nós entramos no caminho que Jesus abriu para entrarmos e chegarmos à presença de Deus Pai, outra passagem, continuando essa linha, até o trono onde a graça flui como um rio, santo, santo, anjos cantam, santo, e pela fé caminho até avistar o autor da minha fé e o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é, santo, santo, anjos cantam, santo, e eu ao partir me viro eu sou indigno, mas uma voz me diz não vai meu filho, consegue perceber o que é oração querido através dessa música meu coração diz eu não posso falar com Deus eu não tenho condições de conviver com Deus eu não posso olhar para o autor da minha fé e uma voz diz no meu coração filho, não vai eu quero estar com você isso é oração continua a música continua a música depois você pode ouvir essa música e o pedido torne meu sofrimento em testemunho me esvazie de mim desse mundo e que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo que eu receba aquilo que eu preciso e nem um pouco mais me dê os bens que de imediato eu possa abandonar santo, santo eu canto santo, santo percebe o que Deus está dizendo para nós queridos oração é trilhar um caminho até o encontrar com Deus Pai oração é estar voltado para aquela que é a vontade de Deus uma autora uma escritora chamada Madame Goyon escreveu que orar nada mais é do que voltar o nosso coração em direção a Deus e receber em troca o seu amor o seu carinho quando nós entramos nosso quarto quando nós separamos nosso lugar para orar falar com Deus não é não é só a gente que vai ter Deus não é só a gente que é levada a Deus mas é Deus que vem ao nosso encontro para falar com a gente para um simples encontro com Deus Ricardo Barbosa diz o seguinte a oração não existe para informar a Deus o que ele já sabe a respeito de nossas necessidades mas para gozar da alegria de experimentar a sua vontade justa e soberana e no mais as outras coisas não serão acrescentadas orar então segundo Ricardo Barbosa que nós entendemos também não existe para dizer coisas a Deus ou falar de repente ah Deus tu és Deus Abraão Isaac Jacó fazer aquela introdução toda Deus já sabe de tudo isso Deus já sabe do que você pecou Deus já sabe dos seus problemas Deus já sabe como resolver seus problemas Deus sabe o que você precisa mas Deus quer um encontro com você orar é ir até Jesus e beber água que mata a sede como ele prometeu orar é lançar sobre Jesus os nossos pesos orar é se abandonar nos braços de Jesus como uma criança que se joga nos braços do pai que brinca com ela orar é falar e ouvir a voz do pai e ouvir a voz do pai dizendo não vai meu filho não saia não saia desse encontro não saia desse encontro Deus quer encontrar você Deus quer fazer como fez com Daniel relembrando Daniel é tirado da sua casa Daniel é tirado do seu status de poder Daniel é colocado para servir um rei que fez tudo isso com ele Daniel recusa estar na mesa desse rei Daniel escolhe comer com simplicidade quando poderia comer a mesa do rei Daniel recebe a o propósito de revelar ou de interpretar um sonho em oração ele recebe essa resposta Daniel é proibido de orar mas Daniel não pode fazer isso porque orar faz parte de quem ele é quem é você quem é você você é uma pessoa de oração você é alguém que tem esse estilo de vida o que Deus quer fazer conosco Deus quer colocar sua igreja para orar Deus quer sua igreja orando Deus nos quer orando Deus nos quer orando o que você vai fazer quando a gente encerrar essa transição ao vivo vai terminar de ver o Faustão que não acabou eu acho vai fazer uma janta bem feita vai ver mais um filme o que você vai fazer essa não é pergunta o que Deus quer pra você o que Deus quer te oferecer Deus quer te entregar ele mesmo quem está aí do seu lado toca a pessoa que está do seu lado encosta nela dentro de casa a gente pode fazer isso na rua não mas encosta na pessoa que está perto de você ora com ela Deus está te oferecendo um banquete Deus está te oferecendo a vida Deus está te oferecendo ele ele mesmo a oração em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu até o trono onde sua graça flui como um rio santo santo anjos cantam santo e pela fé caminho até avistar o autor da minha fé e o que eu posso oferecer pra honrar quem ele é santo santo anjos cantam santo e ao partir me viro eu sou indigno mas sua voz me diz não vá meu filho torne meu sofrimento em testemunho me esvazie de mim e desse mundo e que o meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo você já se deu conta do que Deus quer fazer o que Deus está fazendo Deus está nos chamando pra ele Deus está nos chamando de volta pra ele Deus está nos colocando de volta no relacionamento com ele Deus está nos atraindo a ele novamente Deus está te trazendo de volta pra ele volta pra ele volta pra ele o seu coração volta pra ele a sua vida em adoração volta pra ele é tempo de intimidade é tempo de intimidade eu quero orar com você mais uma vez depois dessa oração eu quero falar ainda mais algumas coisinhas pra te desafiar pra te fazer assim entrar comigo num desafio novo eu creio que Deus tem feito grandes coisas por nós mas eu quero pedir que você onde estiver se ajoelhe ou feche seus olhos toque quem está do seu lado abraça essa pessoa talvez é a pessoa mais importante da sua vida está aí do seu lado a pessoa mais valiosa pra você está aí pertinho abraça essa pessoa vamos orar vamos falar com nosso Deus Senhor rapaz como nós queremos o Senhor Deus como eu quero ouvir a tua voz como eu quero Deus estar em direção ao autor da minha fé Pai ó Deus tem tantas coisas Pai que a igreja deixou de fazer meu Deus as famílias deixaram de fazer meu Pai e uma delas tem sido a oração Pai aí nós colocamos na conta do tempo nós colocamos na correria do trabalho nós entregamos aquilo que é valioso do Senhor nas mãos nas mãos do chefe da esposa do marido dos filhos nós colocamos isso ó Pai pra o sono resolver muitas vezes nós achamos ó Deus que ir à igreja no dia de domingo vai pagar todas essas contas vai nos fazer mais íntimos de Ti sem que antes haja um esforço do nosso coração ó Pai nós precisamos nos esforçar mais nós precisamos colocar o nosso joelho no chão pra ouvir o Senhor falando Pai eu creio ó Deus que esse é um tempo Pai em que o Senhor quer falar com o Teu povo que o Senhor quer atrair o Teu povo a Ti cada vez mais mesmo que pra isso seja necessário Deus um momento Pai de pandemia o momento de que o Senhor permitiu ó Deus isso acontecer Pai nada foge ao Teu plano soberano nada foge ao Teu controle absoluto Deus tem tantas pessoas ó Pai duvidando disso e colocando e dizendo Pai que como pode ser um Deus bom aquele que envia esse tipo de doença mas ó Deus o Senhor é bom Pai em todo o tempo o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor não tem obrigação nenhuma conosco Pai o Senhor não nos deve nada mas mesmo assim o Senhor nos chamou a Ti Deus o Senhor nos atraiu ao Senhor Pai mesmo que não nos devesse nada o Senhor tem algo pra fazer na nossa casa e na nossa família Deus Pai cada pessoa que está acompanhando Pai essa live aqui na internet Deus possa ser abençoado com essa palavra possa Deus em nome do Senhor Jesus entender Pai os Teus propósitos entender que esse é um tempo sim de ficar em casa tomar cuidado com a saúde mas acima disso é um tempo de voltar o coração Senhor Pai em nome de Jesus eu peço Deus que o Senhor fale conosco fale com a Tua igreja levanta esse povo Deus levanta esse povo pra orar pra Te buscar em nome de Jesus amém 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 gente o que que eu quero desafiar você o desafio é o seguinte nós vamos encerrar aqui nessa live e você pode continuar continue seu culto na sua casa o Youtube é cheio de músicas boas pegue uma música que fale sobre oração eu indiquei algumas eu vou mandar na playlist pra vocês essa playlist que eu fiz pode buscar essa essa música dos arrais oração e a partir dessa música o próprio Youtube vai dando músicas semelhantes aí você reúne sua família pra orar e cantar louvores como eu falei no começo se eu cantar aqui vai ser terrível vai ser triste então você pode cantar aí na sua casa e eu quero incentivar você também a a debater a mensagem com quem está perto de você e algumas perguntas pra gente agora se você estivesse na situação de Daniel qual seria a sua reação conversa aí sobre a família imagina aí o que que poderia estar acontecendo e tal se você estivesse no lugar de Daniel qual seria a sua reação outra pergunta que você pode discutir com a sua família também vou postar daqui a pouco no tempo de crise em que estamos vivendo seja sincero o que você tem feito o que você tem feito pra essa crise passar logo ah eu tenho me isolado em casa e mas o que se você tem orado se você tem jejuado o que que você tem feito conversa aí com a sua família terceira pergunta é terceira colocação aqui as pessoas que te conhecem podem dizer essa pessoa tem um estilo de vida diferente tem um estilo de vida de oração então três perguntinhas básicas se você estivesse no lugar de Daniel que faria nesse tempo de crise o que você está fazendo e a terceira pergunta é você tem um estilo de vida assim de oração você é uma pessoa de oração de costume é costuma parar tudo que está fazendo falar com a família ó tô saindo vou orar vou buscar Deus então assim quero desafiar você a a dar continuidade então a esse momento aqui de de reflexão esse nosso culto o culto não acabou o culto nunca acaba a sua vida é um culto a Deus então você possa glorificar a Deus Deus nos abençoe acompanhe nossas redes sociais nós vamos postar os estudos nós vamos postar devocionais reunião de oração nós queremos fazer reunião de oração online você que chegou agora um pouco atrasado não tem problema creio que vai ficar aí no instagram pra você acompanhar compartilhar tá bom Deus abençoe sua vida Deus nos dê paz nesse tempo de dificuldade e Deus nos leve a orar ok olha aí a minha família linda dando tchau pra vocês Pedro dormiu aos seus amados ele dá enquanto dorme né então Pedro entendeu essa mensagem gente paz Deus abençoe tamo junto até a próxima tchau